Pra que terminou, se tu não me aguenta, me vê solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no quiseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que também chamo as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí só foi um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de rim Só foi um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de rim Só foi um story, um storyzinho, com o paredão que vem correndo atrás de mim, meu fia Pra que terminou, se tu não me aguenta, me vê solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no quiseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que também chamo as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí só foi um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de rim Só foi um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de rim Só foi um story, um storyzinho, só bastou um video pra você vir e correr atrás de mim, viu Eu passei de rim, balneário beira rio, a galera massa de buqueirão Música 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 Você pode me ouvir, tenho tanto pra te dizer Faz tempo que eu quero falar com você Me desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Música 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 Não me preocupes mais, me deixa em paz E hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás E não quero amor que vá Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vá Eu quero amor que fica E que fica Pro resto da vida E ela passou nome a rua mudou a situação Topinho mais bonito parece um riolão Eu montei no cavalo e ela nem olhou Só queria os playboy me ajuda por favor Mas eu comprei os gatinho, minha vida melhorou Enchi minha fazenda, tô rico meu amor E ser todo fazendeiro que playboy não tem dinheiro E nós devemos fumar baeiro Sendo todo fazendeiro que playboy tem dinheiro E nós devemos fumar baeiro E ela passou nome a rua mudou a situação Corpinho mais bonito parece um corpinho mais bonito parece um riolão Eu montei no cavalo e ela nem olhou Só queria os playboy me ajuda por favor Mas eu comprei os gatinho, minha vida melhorou Enchi minha fazenda, tô rico meu amor E ser todo fazendeiro que playboy não tem dinheiro E nós devemos fumar baeiro E nós devemos fumar baeiro Ó o jogo pra galera virar, ó, até É o cassino falando de amor E você me pediu pra te esquecer, mas só agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar É que você só me usou, me enganou demais Não me amou como eu te amei, esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás, cansei de sofrer por você Não te quero E me beijando assim, e não me disse que era o fim E a hora de ser feliz, não te quero É o cassino falando de amor E você me pediu pra te esquecer, mas só agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar É que você só me usou, me enganou demais Não me amou como eu te amei, esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás, cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim, e não me disse que era o fim E a hora de ser feliz, não te quero É o cassino falando de amor Por isso Por isso Por isso Por isso A CIDADE NO BRASIL É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Que a marquinha que eu deixei do seu pagote E é maizinho do DJ DJ e vida É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Do Miguel me esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei do seu pagote Isso é classe, super, classe E a risada segura Quer die Despite Ca estimated Que costuma Que costuma Ser é routine Do Miguel Que só cosas Que poderia El groundwater Que podes Beat Amor Bang Bal Assume Bang Isso é caço, teclas e a pisada segura Isso é repertório novo Novinha, faz muito tempo que eu tô de olho em tudo Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Eu tô aqui parado, louco pra saber E será que hoje que eu fico com você novinha Faz mais de um tempo que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Eu tô aqui parado, louco pra saber E será que hoje que eu fico com você A tarifa da bugarista não pode se apaixonar Você é caro pra sentir, não pode se apaixonar A tarifa da bugarista não pode se apaixonar Você é caro pra sentir, não pode se apaixonar A tarifa da bugarista não pode se apaixonar Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Eu tô aqui parado, louco pra saber E será que hoje que eu fico com você novinha Faz mais de um tempo que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Eu tô aqui parado, louco pra saber E será que hoje que eu fico com você A tarifa da bugarista não pode se apaixonar Você é caro pra sentir, não pode se apaixonar A tarifa da bugarista não pode se apaixonar Você é caro pra sentir, não pode se apaixonar A tarifa da bugarista não pode se apaixonar Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, 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 Samba Samba, Samba, Samba Samba, 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 S E anda de carrão, em casa de praia Viaja de avião, toma vinho, cagata, cartão sem limite Estourado no Instagram, que pode ter quem goste, mas eu não sou fã E é saber mesmo a verdade, desde eu aqui mesmo Sujeito, uma puceta, que empregueiro Saber mesmo a verdade, eu sou assim, falo no interior Sou matuto, raiz, não troco no interior E todo mundo sabe, eu sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, eu sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, eu sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, eu sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade Isso é casoteca, zapisada, segura De andar de carrão, em casa de praia, viajar de avião Tomar vinho com a gata, cartão sem limita, estourado no Instagram E pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber mesmo a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com jeito, uma tudo, sotaque e bregueiro Saber mesmo a verdade, eu sou assim Morando no interior, sou matuto raiz Não troca, não tele, e todo mundo sabe Eu sou matuto de verdade Não troca, não tele, e todo mundo sabe Eu sou matuto de verdade 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 Cabaré é o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer Que é esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é sim, o veduto das poderosas Aí garçom, traz mais uma dose do seu melhor uís Pra deixar ela à vontade pra fazer este tipo de tri Cabaré é o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher Cabaré é o melhor lugar pra esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer Quer esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é sim, o veduto das poderosas Aí garçom, traz mais uma dose do seu melhor uís Pra deixar ela à vontade pra fazer este tipo de tri Meu parceiro Aldair, Paedinha, Black White Meu parceiro Kislan, Paulo de Árabeira Rio A galera passa de Buqueirão Isso é repertório do meu vô E lá vai a menina descendo pro salão Maquiagem e o cabelo pra chamar atenção E a gente aqui só curtindo o paedão Na pracinha, esquentando E que mais tarde tem pressão Hoje tem forró No Instagram cantor falou É claro que eu vou É claro que eu vou Galera da capital Também chegou A vista que estourou Respeito o meu terriô Forró no terriô Quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Forró no terriô Quem já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade É bom de verdade Forró no terriô Que já foi sabe É bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita Tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade 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 Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Faz essa sua insegurança e tá criando entre a gente uma blindade E não quer se entregar de novo, e tem medo de quebrar a cara Entendendo o que você fez, mas por favor não me compara Voltar com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se não deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Faz essa sua insegurança e tá criando entre a gente uma blindade E não quer se entregar de novo, e tem medo de quebrar a cara Entendendo o que você fez, mas por favor não me compara Voltar com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se não deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção, né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Pois ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção, né bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo O que eu sou O que eu sou, seu esquema preferido E pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido 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 De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De barimba De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci E dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí Nem aí Nem aí De barimba De mesa em mesa Bebendo cachaça Bebendo cachaça Fazendo farra Tô nem aí Nem aí Que foi o risco apaga Que eu te conheci E dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí De mesa em mesa De mesa em mesa Eita porrozão Eita porrozão Eu fui dançar Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturava um forró Com um tal de randeirão Peguei uma menina nova E o velho cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava por E aí tava cansada Eu aqueço o fogo Mas não podia deixar Menina no salão Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava por Aí tava cansada Eu aqueço o fogo Mas não podia deixar Menina no salão Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturava um forró Com um tal de randeirão Peguei uma menina nova E o velho cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Já tava cansada Eu aqueço o fogo Mas não podia deixar Menina no salão Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Já estava cansada Eu aqueço o fogo Mas não podia deixar Menina no salão Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chão que velado Dançar coladinho Pois já tô bem animado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.